E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadoura e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de discutir um assunto que está sendo muito comentado, que é a queda na taxa de juros, a queda na Selic. Ela estava em 13,75 e atualmente está 12,25. Ou seja, teve uma queda expressiva nesses últimos tempos. E ainda existe um ritmo de cortes meio que programado para o futuro de 0,50 em cada reunião do Copom. Então muitos investidores estavam com uma expectativa bastante grande que com esse corte na taxa de juros as ações iriam subir bastante. Então empresas do setor interno que são muito afetadas com os juros, são sensíveis aos juros. Normalmente quando se tem uma queda na Selic elas sobem. Na verdade todas as ações sobem em um ciclo de corte de juros. Isso aconteceu mais ou menos ali entre abril até julho. Só que tudo isso foi devolvido, mesmo com a sequência dos cortes nos juros. Então muitas pessoas estavam muito otimistas com o ciclo de alta na bolsa. Fizeram posições muito grandes em empresas de varejo, por exemplo, que sobem bastante, geralmente quando tem um corte nos juros. Só que na prática isso não aconteceu dessa forma. Algumas ações nem sequer subiram. E outras caíram muito mais chegando nas suas mínimas. Mesmo com esse início no corte de juros. Mas o que se deve a isso? Por que as ações não estão? Por que não está acontecendo aquilo que era previsto no mercado acionário? Todo mundo sabe que quando tem corte de juros as ações sobem. Mas por que isso não está acontecendo de fato? Muitas pessoas se posicionaram no início desse corte de juros. E quando os cortes vieram tiveram prejuízos muito grandes. Teve as ações que caíram mais de 40% mesmo com o início do ciclo de corte nos juros. Existem três pontos que eu acho que justificam toda essa queda, mesmo com esse início no corte de juros. O primeiro fator que está sendo muito discutido, principalmente nesse momento que eu gravo o vídeo, é o fator fiscal. O risco fiscal Brasil. Ou seja, o governo prometeu com o arcabouço fiscal, déficit zero até 2024. E depois de algumas frases do presidente Lula, a Bolsa de Valores reagiu muito negativamente. Onde ele falou que as chances de atingir a meta de déficit zero são quase improváveis. E que mesmo não atingindo essas metas, o objetivo em fazer investimentos e gastar cada vez mais ainda continua em voga. Então, mesmo tendo um ciclo de corte nos juros, tudo isso pode ser apagado. Todas essas notícias positivas podem ser apagadas, com notícias fiscais muito negativas entrando em cena. Outro fator que atrapalhou bastante é o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Infelizmente, a gente depende muito dos Estados Unidos. As reações na Bolsa de Valores brasileira são muito fortes. Então, quando os Estados Unidos têm um espirro, a gente tem uma gripe. Qualquer reaçãozinha negativa nos Estados Unidos também reflete aqui no Brasil. Então, devido a essa projeção de que o corte na taxa de juros nos Estados Unidos demore mais tempo para acontecer, fez com que a Bolsa de Valores brasileira também seja afetada por isso. Então, se os Estados Unidos estivessem também iniciando um ciclo de corte nos juros, certamente as ações brasileiras iam reagir mais positivamente. O Brasil fez de forma muito adiantada o ciclo de alta nos juros. Ou seja, o ciclo de corte também vai vir antecipado com relação a países desenvolvidos, por exemplo. Então, toda essa projeção de que demore para acontecer coisas boas nos Estados Unidos também reflete negativamente no Brasil. E o terceiro ponto que eu acho que também está afetando é o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro está em crise. São guerras que aparecem a todo momento. Notícias negativas em todos os países. Inflação muito forte ainda em vários países. E todos esses fatores negativos, quando somados juntos um do outro, fazem com que a Bolsa de Valores brasileira não ande. Fora que o resultado das empresas também não está vindo muito positivo. Então, existem empresas que estão dando prejuízo há muito tempo e não estão conseguindo dar nenhum sinal positivo nos últimos resultados. Então, toda essa soma negativa, seja de Estados Unidos demorar para iniciar o corte de juros, seja quesito fiscal no Brasil muito incerto, a gente não sabe para onde o Brasil está indo, seja o resultado nas empresas, seja as guerras que estão acontecendo pelo mundo, tudo isso faz com que as ações brasileiras não reajam da forma que elas deveriam reagir. Certamente, se a situação estivesse mais positiva do resto do mundo e a situação fiscal no Brasil estivesse mais concreta, a Bolsa de Valores já teria disparado e a gente já teria o início do tão esperado ciclo de alta da Bolsa de Valores, que é quando o corte de juros começa a acontecer e a Bolsa de Valores sobe. Então, o normal seria ela já ter reagido positivamente, as ações terem subido muito mais do que já subiram. Só que todos esses fatores negativos não apagam o futuro. Então, a gente pode ainda ter esse ciclo de corte, quem sabe, postergado, mas vai acontecer. Uma hora a Bolsa de Valores vai subir. Eu não sei quando, a gente não tem como estipular uma data ou nem prever quando isso vai acontecer. E o fato de estar demorando muito tempo para isso acontecer faz com que muitos investidores já tenham desistido e abrido mão da Bolsa de Valores. Então, existem investidores que falavam muito sobre o assunto que hoje em dia nem falam mais, estão felizes, seja com fundo imobiliário ou seja com renda fixa. Eles não estão pensando tanto em colocar o seu dinheiro no risco que são das ações. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar com que vários fatores de risco sejam eliminados ao longo do tempo para que o cenário seja um pouco mais favorável. Então, toda essa incerteza assusta muito o mercado. Às vezes, o mercado prefere uma certeza negativa do que uma incerteza e não saber para onde a gente está andando. E toda essa incerteza faz com que os preços ativos não reajam como deveriam estar reagindo. Existem empresas de varejo, por exemplo, que estão dando lucro que já deveriam estar subindo bastante mas que não estão devido a todo esse cenário caótico seja no Brasil como no mundo inteiro. Vamos torcer que esse ciclo de corte de juros continue firme, que a inflação venha a ceder e ancorar que nem eles falam e que todos esses fatores de risco mundiais sejam, sumam ao longo do tempo deixando o cenário mais claro para frente. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse foi apenas para esclarecer o que alguns investidores estão confusos principalmente os investidores iniciantes que não sabem o que está acontecendo ouviram muitos influenciadores falando que a gente teria uma alta com o círculo de corte de juros. Isso realmente vai acontecer só que eu acho que não vai acontecer de uma forma tão linear como a gente estava imaginando. Enfim, o vídeo foi esse se você gostou, deixe seu like se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.